Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Na aula de hoje eu vou dimensionar essa viga de concreto armado. Eu vou fragmentar em aulas de cinco minutos. Então o modelo matemático é esse aqui. Deixa eu fechar aqui, então. Eu tenho esse primeiro vão aqui de 2,90 e o segundo vão de 4,35. Eu tenho três apoios. E aí o dimensionamento de maneira preliminar vai ser realizado dessa maneira aqui mesmo. Ou seja, sem engastamento. Então não vou adotar a princípio engastamento aqui na esquerda, segue o cursor e aqui a direita. Eu tenho um pilar aqui, de extremidade aqui, na esquerda, na direita também, e aqui o intermediário. O que acontece? Quando eu tenho a viga submetida à carga, como eu tenho aqui, duas cargas diferentes, se eu engastar aqui, eu tenho esse comportamento aqui. Só que esse aqui é o engastamento perfeito. Isso aqui raramente acontece na prática. Então está vendo aqui, está engastado aqui, aqui, engastei aqui também, está engastado aqui. Então perceba que sobre os pilares, eu tenho o quê? Momentos negativos. E não vão aqui momentos positivos. Então o perfil é esse aqui. Deixa eu voltar aqui. E esse aqui é o diagrama para esse modelo matemático aqui, inicial. Então perceba que quando eu tenho apoios, eu não tenho aqui, segue o cursor, nessa região aqui, próximo ao pilar da esquerda, o extremo pilar aqui, na esquerda eu não tenho aqui momento negativo, e nem aqui, tá? E aí, está aqui, já com as armaduras, longitudinais, faltam as transversais, eu vou fazer, já tem alguns cálculos aqui, eu vou complementar. E aí a metodologia vai ser essa aqui, e eu vou, conforme, com o decorrer do tempo das aulas, eu vou corrigindo esse método aqui. E aí qual que é a justificativa de começar com esse, com a viga apoiada dessa maneira aqui, é como eu falei, quando eu engasto aqui, na esquerda e na direita, eu tenho momentos negativos aqui, e os momentos positivos aqui embaixo, eles diminuem, tá? Se eu considerar ela como engastada aqui, vai seguindo o cursor à esquerda e à direita, e na hora de executar, realmente a viga não ficar engastada, tanto aqui quanto aqui, o que vai acontecer? Eu vou, os momentos positivos aqui embaixo vão aumentar, e essa minha viga aqui, ela vai ficar subdimensionada embaixo, a armadura inferior longitudinal vai ficar subdimensionada, e eu vou começar a ter fissuras à flexão, atribuídas à flexão, tá? Por quê? Porque quando eu engasto aqui, e aqui dependendo da situação, eu não posso, fica difícil eu assegurar que essa viga aqui, ela vai conseguir suportar esses momentos negativos nessas regiões aqui, porque nessas regiões eu tenho o quê? Uma aderência ruim, dificuldade com aderência, e o comprimento de ancoragem aqui tem que ser significativo, isso nem sempre é possível, é viável, tá? Então a justificativa é essa, e aí com o decorrer do tempo, eu vou explicando melhor isso, tá? Então essa é a primeira aula só de apresentação, em seguida eu continuo com os cálculos. E aí com o decorrer do tempo.